Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! O Grêmio tem novo reforço e é sobre isso que a gente vai falar neste conteúdo aqui no canal do Vaguinha. Vem comigo, te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vamos lá! O Grêmio tem novo reforço e ele está vindo do Paraguai. O Matias Vidiasanti, 24 anos de idade, que estava no Serro Portenho. Vou falar sobre ele, características, valores envolvidos na negociação, qual o percentual do passe que o Grêmio está adquirindo junto ao Serro Portenho lá do Paraguai e quando ele chega e quando ele poderá estrear com a camisa tricolor. Antes, um recado da One X Bet, principal bookmaker de apostas do mundo, pagando muito bem para Grêmio e Chapecoense nesta segunda-feira. Olha só, Grêmio e Chape. Clique em cima do jogo e vai abrir para você apostar ali. Vitória do Grêmio no primeiro tempo, vitória no segundo tempo, quem marca gol, mais de um, mais de dois, mais de três gols na partida. São muitas as possibilidades, você tem que dar uma estudadinha ali, botar uma grana para começar a semana cheio do dinheiro no bolso. Olha só, eu estou colocando para vocês um código promocional que é o VAGUIN. VAGUIN, está aqui embaixo, fixado no primeiro comentário. Você vai fazer o passo a passo, no primeiro depósito, se você colocar 50, eu te dou mais 50. Não, VAGUIN, eu quero colocar 200 de cara. Eu te dou mais 200 e a tua aposta fica com 400 reais. Vai abrir a semana cheio do ouro. Olha só, então é isso, o Grêmio está contratando o Matias Vidiasanti. Como é que tu sabe, VAGUIN, como é que surgiu essa informação? Bom, no final da noite desta sexta-feira, não, deste sábado, o VAGUIN está perdido, deste sábado surgiu a informação no Paraguai do interesse desse jogador. Eduardo Gabardo, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, foi o primeiro a noticiar que o jogador estava no radar. Depois o Gabardo avançou realmente dizendo que estava muito próximo o jogador, que Vidiasanti estava muito próximo. Eu recebi uma enxurrada de mensagens e isso é muito bacana, gente. Muito legal que vocês venham até mim confirmar as informações. Não é sempre que o VAGA vai ter o furo, a informação em primeira mão. Claro que isso é extremamente importante, tá, gente, para o jornalista, para o repórter. Mas tão importante quanto é a checagem e os detalhes de uma negociação. E foi o que eu fiz na manhã deste domingo do Dia dos Pais. Um beijo para todos os pais que acompanham o canal aqui, pais e filhos, né, que acompanham o canal do VAGUIN. Então, eu fiz a checagem na manhã deste domingo e descobri. Primeiro, sim, esse já está fechado. Matias Vidiasanti, 24 anos de idade, do Serro Portenho. O Grêmio está pagando, de acordo com as informações que eu obtive com uma pessoa que participou desta negociação. 3 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, e está adquirindo 80% do passe deste jogador. Os outros 20 ficam com empresários e com o Serro Portenho. 80% do passe por 3 milhões de reais. A gente está falando aí em mais de 15 milhões, desculpa, 3 milhões de dólares. Estamos falando em mais de 15 milhões de reais. O valor total desta negociação envolvendo o Matias Vidiasanti. Quem é o Vidiasanti, VAGUINHA? Quem é o Vidiasanti na fila do pão? Vidiasanti é um meia central, camisa 8, no Serro ele joga com a 20, titular da seleção paraguaia. Perguntei para uma pessoa que entende muito de futebol e que conhece o mercado paraguaio. E conhece o mercado paraguaio? Não, conhece o mercado do futebol no mundo inteiro. E essa pessoa me disse o seguinte, Esse arruma time, esse chega para jogar. Ele é Arangues. O exemplo que me foi colocado é Arangues. Jogador que vai e volta, vai e volta. O Filipão pediu esse jogador e a direção gremista acerta na mosca. Contrata este jogador que, segundo essa minha fonte, é jogador que arruma time. Que vai e volta de área a área. É intenso. Tem o mapa de calor dele aí. Olha só o mapa de calor aí do Vidiasanti. Meu Deus do céu, o cara corre pelo campo inteiro. Tá bom? O Palmeiras esteve muito próximo de contratar este jogador no ano passado. E neste ano, nesta janela, o Espanhol de Barcelona, lá da Espanha, obviamente, da Cataluña, fez uma proposta e quase conseguiu contratar este atleta. Matias Vidiasanti, 24 anos de idade, chega segunda-feira em Porto Alegre para assinar contrato de quatro temporadas com o Tricolor. Quatro temporadas é o contrato dele com o Grêmio. Eu não sei se num primeiro momento faz o contrato de três, daí depois prorroga por um. Eu não sei muito bem como é que funciona isso. Mas são quatro anos de contrato com o Grêmio. Matias Vidiasanti, segunda-feira. Quando pode jogar, vaguinha? Documentação. Sempre demora um pouco mais. Jogador que tá vindo de fora, que vem do exterior. Mas fisicamente ele está bem. Ele foi titular da seleção paraguaia na Copa América e estava jogando pelo Serro Portenho. Time comandado por Tic Arce. Estava lá, estava jogando. O Serro foi eliminado da Libertadores da América pelo Fluminense. Campas. Só pra fechar este conteúdo, o Campas, colombiano de 21 anos de idade, do Tolima. A informação que vem da Colômbia é a seguinte. Este jogador estava relacionado para o jogo contra o Atlético Júnior de Barranquilha, acho que neste domingo. E ele pediu para ficar de fora da relação. Foi sacado também da relação. Por quê? Tem uma negociação em andamento com o Grêmio. Gente, possivelmente tenha um negócio também avançado com o Campas. Que é o jogador para atuar no lado do campo. Um jogador para ser extrema. Ele vem para concorrer com o Douglas Costa e com o Ferreirinha. Pode jogar como articulador. Ele jogou por dentro algumas partidas que vi. Mas eu acho que é um jogador para jogar pelo lado do campo. Rápido, habilidoso, bom no um contra um. É um jogador que também tem uma negociação muito bem adiantada com a direção gremista. Tá bom, gente? Eu peço desculpas para todos que me mandaram mensagem em Instagram, Facebook, enfim, aqui na comunidade no YouTube. Eu tinha uma informação ontem durante a live que o Grêmio estava retomando as negociações com um jogador que estava aí no mercado. Quem viu a live sabe que eu falei isso, né? Mas eu não tinha o nome certo e não poderia cravar naquele momento ali que eu estava fazendo a live. Então, assim, não é sempre que o Vaga tem notícia em primeira mão. O Vaga está aqui para trazer notícia em primeira mão. mas principalmente para trazer informação correta para vocês. Fazer a checagem do que está sendo dito, do que está sendo divulgado, especulado e trazer com primazia, com riqueza de detalhes, como estou trazendo para vocês as informações aqui no canal. Beijo a todos os papais, os filhos. Abracem os papais, tá bom? Abrace o seu pai. Um beijo para o meu, seu Antônio Vitorino, que está morando lá no céu. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau.